Fala professor, bem-vindo novamente ao canal Recriando Jogos de Brincadeiras, quem vos fala aqui é Leandro Fonseca e hoje estou aqui para te explicar um super jogo que eu já testei e realizei com a minha turma aí chamada de Jogo do Tubarão, uma adaptação de uma atividade aí que eu vi num posto estrangeiro que eu vou trazer aqui especialmente para você, claro, adaptei de algumas formas para facilitar assim a minha vida e a sua vida. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar e você vai ver junto comigo que essa atividade aqui realmente é sensacional. Como vocês podem ver, aqui parece um pouquinho meio complicado, mas igual eu faço com meus alunos vou explicar para vocês aqui parte por parte e facinho vocês vão conseguir entender e identificar cada elemento que está composto aqui nesse quadro. Como vocês podem ver, de azul aqui nós temos toda a totalidade da nossa quadra e no centro aqui de vermelho nós temos a demarcação e a totalidade da quadra de vôlei. Ou seja, se você não tiver tanto espaço, você pode adaptar algum espaço ou um pátio ou algum lugar que você tenha, você pode colocar cones em volta para delimitar esse espaço aqui da área do jogo ou então você pode usar também giz ou algumas cordas se assim você preferir. A nossa turma, como o nome já fala aqui, é o jogo do tubarão, nós vamos definir ali dois tubarões, como vocês podem ver. Nós temos um tubarão aqui desse lado de baixo e temos um tubarão do lado de cima, que está representado aqui na nossa legenda, com o T. O restante da nossa turma ficará dividido entre nadadores e salva-vidas. Como vocês podem ver, os nadadores também ficam fora dessa área de jogo aqui, das delimitações da área da quadra. Eles ficam aqui na quadra, fora da delimitação da quadra de vôlei. Aqui dentro, dessa parte vermelha, é onde ficarão os salva-vidas. Ela é como se fosse ali o nosso barco. Vamos ter aqui a nossa quadra ali, de uma forma mais lúdica, como um grande oceano. Vamos ter aqui os nadadores que caíram no mar. Vamos ter os tubarões e nós vamos ter o nosso barco, que vai ser ali como se fosse o nosso barco de salva-vidas, que vai tentar resgatar os nossos alunos. Para executar essa atividade, além desses espaços, nós vamos precisar apenas ali de duas bolas, podendo ser ou duas bolas de borracha ou duas bolas também de vôlei. E a brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Ao sinal do professor, ah, vale ressaltar que aqui dentro, nesse primeiro momento, nenhum aluno pode entrar dentro do barco. Ficará apenas ali o salva-vidas. Então, essa parte ali é apenas dele. Ao sinal do professor, o jogo vai se iniciar. Esses jogadores aqui, ó, que são o salva-vidas, ficarão de posse da bola e os tubarões vão sair correndo com o objetivo de tentar pegar os nadadores, que terá ali também como missão, né, nesse jogo, sair correndo para não deixar os tubarões pegá-los. Lembrando que eles não podem entrar aqui dentro, né, nem nadadores, nem salva-vidas. No momento que um tubarão, suponhamos que esse tubarão aqui consegue aproximar e pegar esse jogador aqui, ó, o nadador N, automaticamente ele deverá sentar no chão. Ele estará ali em um primeiro momento eliminado e deverá sentar no chão ali igual um índio e não poderá se movimentar, não poderá se mexer, né. E continuará, o tubarão vai continuar lá correndo para tentar pegar mais jogadores. Porém, esse jogador aqui, N, ó, ele pode voltar ao jogo. Mas como assim? Eu não falei com vocês que nós teremos aqui esses dois salva-vidas que ficaram de posse da bola? Então, se esse salva-vidas aqui, ó, pegar a bola de tal forma que ele consiga arremessar a bola e esse N aqui consiga pegar a bola e segurá-la sem sair do lugar, né, porque vai estar sentado igual um índio, não vale arrastar para um lado, tentar se deslocar, não. Então, tem que acertar ele ali com precisão, né, trabalhando aí o nosso campo de objetivo aí da BNCC. Ele tem que conseguir acertar e ele segurar. No momento que o nosso nadador conseguiu segurar a bola, ele pode levantar, devolver a bola ali para o nosso salva-vidas e voltar correndo no jogo. Então, vamos, hipoteticamente, vamos a uma outra questão que pode acontecer. Suponhamos que esse aluno aqui também foi pego e ele está sentado no chão. Então, aí esse salva-vidas vai chegar aqui próximo para tentar arremessar a bola para ele. Porém, em determinado momento, ele erra esse arremesso e a bola para aqui, ó. Uma vez que a bola está parada aqui, nenhum outro aluno, nenhum outro nadador pode pegar essa bola aqui e devolver para ele. O que ele vai ter que fazer então? Ele vai ter que sair correndo do seu barco, pular ali em alto mar, né, entre astas, pegar a bola e voltar com a bola para o seu campo. Porém, nós temos ali uma questão. No momento que o salva-vidas sai do seu barco e ele está aqui, ó, correndo para pegar a sua bola, qualquer um dos tubarões pode aproximar-se dele e colá-lo também. Se porventura ele conseguir encostar no salva-vidas, automaticamente eles vão perder... esse time vai perder um salva-vidas, né. A turma em si vai perder um salva-vidas. E ficará apenas ali com um salva-vidas disponível. Agora, se porventura também ele perder outro salva-vidas, aí o jogo acaba e vitória dos tubarões. Então nós temos duas hipóteses. Ou os tubarões vencem, ou os nadadores do salva-vidas ali, que são uma equipe, vencem. Se por acaso o professor pode estipular um tempo aí de 5 a 10 minutos para cada rodada, para cada tubarão for jogar, né, para cada duplo. Suponhamos que nesse tempo aí de 5 a 10 minutos, todos os jogadores estão sentados no chão, todos eles estão colados nesse tempo, então os tubarões se sagrarão vencedores. Ou se em contrapartida conseguir colar ali os dois salva-vidas, também eles serão vencedores. E uma outra contrapartida se acabar também os 10 minutos ou 5 minutos e ainda tiver aluno correndo aqui embaixo, aluno que não foi colado, que está correndo, que não está sentado, não foi colado pelo tubarão, bom? Nesse caso aí, vai ser dar a vitória para os nadadores e vitória também para os salva-vidas. Então, espero que você tenha conseguido entender mais ou menos a dinâmica dessa atividade. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui abaixo no comentário. Vou estar deixando também um link aqui de amostra grátis para você do nosso material aí, que está dentro da nossa comunidade. Você pode acessá-lo, é gratuitamente, você vai baixar, você não vai pagar nada por isso. O material vai ser seu e para você ver aí como que é realmente aí o nosso material por dentro. Que além dessas propostas aqui, como nós temos várias outras que vai te ajudar durante o seu ano leitivo aí. Então, se você gostou dessa proposta, deixe o joinha, não esqueça de comentar no vídeo. E tamo junto aí e te espero na próxima.